Esse vídeo é uma continuação do desenho do crânio, que é esse crânio aqui. Eu primeiro apresentei como faz o esboço, agora eu vou do esboço em diante. Então aqui nesse vídeo eu vou mostrar que a gente pega o esboço e coloca numa mesa de luz. Para quem não tem mesa de luz, existem outros métodos que eu vou mostrar em algum outro vídeo. A mesa de luz é basicamente uma luz que vem de um vidro, a gente coloca o esboço e um papel por cima. Nesse caso é um papel Bristol da Canzon, que é um papel que eu uso porque ele é bem liso e para fazer essa técnica, que é a técnica de camadas de grafite, fica muito bom. Ele tem a superfície bem legal, sem nenhuma imperfeição ou com raras imperfeições. Então aqui eu transfiro fazendo traços bem fracos, porque é bem importante que eles não apareçam muito no trabalho final e que eu não use jamais a borracha nesse processo. A borracha eu usava muito no esboço, mas agora eu não posso usar borracha para não criar imperfeições no papel. Aqui dá para olhar no vídeo que eu estou segurando uma lapiseira para apoiar o papel um contra o outro enquanto risco. E tem um papel protegendo onde a minha mão encosta nesse papel definitivo, que é o Bristol. E isso acontece porque eu preciso proteger a imagem para não ficar a gordura da minha mão. Em vários vídeos vocês vão ver que eu esqueço de fazer isso, mas é uma tendência que eu tenho de tentar fazer sempre isso. E eu recomendo que vocês façam também. A próxima etapa nessa técnica de camadas de grafite é passar uma camada em todo o papel dentro da área que foi delimitada pelas linhas, ou seja, dentro do desenho mesmo. Uma camada de lápis H ou 2H, que é um lápis bem duro. E eu faço uma ponta chanfrada, bem redonda, que eu vou explicar em algum outro vídeo. Mas eu tento cobrir toda a superfície com um tom cinza bem fraco. E essa passagem do grafite por toda a superfície faz com que ela fique mais lisa, impedindo que formem pontos brancos sem grafite durante o processo de colocar várias camadas. Então, primeira camada, H ou 2H, ponta arredondada, cobre tudo com cinza. A segunda camada eu já pego um lápis 2B e começo a colocar nas partes mais escuras alguns detalhes. E eu vou sempre atacando as partes mais escuras em direção às partes mais claras, fazendo os degradês que são necessários. Por isso que é bem importante fazer um esboço, que eu consiga seguir o esboço, mas eu também tenho que ter o modelo na minha frente, porque alguns detalhes da sombra eu só vou ter no modelo. Eu não vou ter mais o modelo. Quando eu falo modelo, eu estou falando do próprio objeto que está sendo desenhado, nesse caso, o crânio. Então, a partir do momento que eu tenho essas duas coisas me orientando, fica bem mais fácil. E, pacientemente, colocando camada por camada. 2B, depois eu coloco uma camada com lápis 4B, depois o 6B, sempre atacando da parte mais escura em direção à parte mais clara. Perto de onde eu estou trabalhando, tem uma folha de papel toda riscadinha ali, no vídeo, pela parte da direita. Aquilo ali é o papel que eu uso para ficar testando a ponta do meu lápis. Então, antes de colocar a ponta do lápis no desenho definitivo, para que não tenha nenhum problema, eu testo primeiro como é que está essa ponta, ou uso esse papel para dar uma desgastada, caso eu precise desgastar, ou girar, ou dar uma ajeitada na ponta. Evitando de fazer isso no papel definitivo, fazendo isso num papel de teste. Tem alguns pontos escuros que eu coloco, eles já, bem antecipadamente, que são pontos de marcação que influenciam bastante a forma como eu vejo o desenho. Muitas vezes eu estou com uma ansiedade para ver o desenho pronto, e ela passa quando eu coloco algumas marcações pretas, como, por exemplo, os furos dos alvéolos onde estão inseridos os dentes. Ali é um lugar que é bem escuro, então, quando eu coloco aquilo ali, já numa etapa que não deveria, né? Provavelmente é legal colocar as coisas escuras mais no fim, mas eu dou uma adiantada nisso para ele ficar mais agradável para os meus olhos. É comum, daí, no final, usar bastante lapiseira para refazer alguns contornos que estão desaparecendo, ou alguma coisa assim. Mas lembrando que o objetivo final é que não tenham contornos grossos. Os contornos, eles são super finos, e eles são basicamente a fronteira entre o desenho, que tem algum tom de cinza, e o branco do papel. São raros os pontos completamente brancos dentro do desenho. Eles são geralmente um tom de cinza muito fraco, mas não branco. Branco seria só uma fonte de luz ou um reflexo muito brilhante. Então é isso, eu espero que tenham gostado do vídeo, e até o próximo! Tchau, tchau!